Salve rapaziada, to passando aqui no começo do vídeo mano, pra pedir pra gerar, tá deixando o like beleza, tá se inscrevendo no canal mano Nesse vídeo vou tá mostrando aqui um gerador de gift card pra vocês beleza, vou tá deixando o link do gerador na descrição nos comentários fixado Então rapaziada deixa o like beleza, se inscreve no canal e ativa as notificações Só pra lembrar aqui, eu tô doando essa conta aqui que eu tô gravando pra vocês É quem que você tá participando do sorteio da conta mano, vai no meu último vídeo que eu tô doando conta aqui lá Eu expliquei mais ou menos como é que vocês vão participar do sorteio da conta beleza E só pra lembrar aqui o vídeo do sorteio tem que bater mil likes Se ele não bater mil likes eu não vou tá sorteando a conta Então mano é isso, vou entrar aqui no site do gerador e já volto com vocês Bom rapaziada então, esse aqui é o site do gerador beleza, eu vou tá deixando o site nos comentários como eu já falei E aqui mano ó, vai ter a opção aqui de valor, você vai escolher o valor do gift card beleza 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 90 e 100 reais beleza É muita gente fala, ah não existe gerador de gift card beleza Mano eu não tô em momento nenhum do vídeo falando que o gerador funciona beleza É vou tá só fazendo aqui um teste com vocês pra saber se realmente funciona ou não beleza Então já vai logo fazendo aí E se funcionar com você, você comenta aí nos comentários pra ver se funcionou ou não Então tá escolhendo aqui ó, de 10 reais mesmo Vou clicar aqui em gerar código Aí vai esperar carregar isso aqui mano, vamos esperar carregar Demora um pouco pra carregar isso Porque todo mundo sabe que um gift card tem que ser ativado né Como sempre, todo gift card é ativado Então vamos ver aqui o que esse site pede É, vamos esperar Carregou, carregou o resto aí, pronto, carregou É, vamos lá Aqui já apareceu o código né, vou colar esse código aqui, peraí É, copiei É, e agora pra ativar o código mano É o seguinte, vai clicar aqui ó É, vai dizer que se não roubou, tá bom E vai aparecer esses três aplicativos aqui Você vai clicar, vai escolher algum por exemplo Eu vou escolher Esse Lord Mobile aí Aí vai ser Você vai clicar aqui ó Você vai ter que baixar ele E vai dar cinco estrelas pro gift card ser ativado Beleza, eu vou fazer isso aqui e já volto Então rapaziada, eu já fiz isso aí Já voltei aqui com vocês, beleza Então era só você fazer isso Pra ativar o código do gift card Você tem que baixar Escolher um dos três aplicativos que pedir Baixar ele e dar cinco estrelas, beleza Se você quiser gerar um novo código É só clicar aqui em gerar novo código É, pode escolher qualquer valor aqui ó Cem, cento e cinquenta Ou cento e cinquenta não Só até cem Que dez a cem reais você pode tá escolhendo, beleza É nóis, tamo junto Até o próximo vídeo